O evento marcou a homologação das candidaturas dos oposicionistas Flávio Dino, Carlos Brandão e Roberto Rocha ao governo e Senado. Junto com o PCdoB, também foram realizadas as convenções do PDT, PSB e PPS, que apresentaram seus candidatos a deputados federais e estaduais. Só quero agradecer a todos os meus amigos que vieram para aparecer a essa convenção. Outras seis siglas que participam do partido do Maranhão são PSDB, PP, PTC, PROS, Solidariedade e Militância Petista. Caravana de vários bairros da capital e de outros municípios estiveram presentes, além de lideranças políticas como o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e deputados. A oposição fez o dever de casa, hoje são nove partidos reunidos, é a maior coligação da história da oposição. O candidato a governador chegou ao local do evento por volta das 10 horas da manhã, acompanhado por amigos e familiares. A expectativa é a melhor possível, porque nós estamos no grande movimento popular em todo o estado, levando a bandeira da esperança.